Vivendo um sonho, fazendo grana, botando o ritmo Ah, senti-me rola, pac, esperto, sempre calmo Fazendo você chegar onde não imaginava Comendo aquela mina na varanda todo dia O Salo e o Vitão dos de Gabana na incença Nós fumamos aquele verde, calmo, camomila Reparou no meu cordão novo como quem queria O trem é louco, todos a sua volta vão querer você Quero ver no fim da noite qual vai ser Doce lua, toda nua, fazendo aquilo que bem queria Fudendo comigo a noite toda lua 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 Tararata, eu Fazendo dói enquanto a chuva cai Há mais de cem por hora ninguém vai me parar Afogar nos homens Embaladão com ela, pique fora da lei Atropelando todos que vem pela frente Cordão congelado E na noite é só fé pro bonde Fala, fala rapaziada, por aqui eu sou o memo Dijanine de Cidro Só passando aqui pra deixar meus 10 minutinhos 10 minutinhos do camisa 10 de Cidro Vou tá deixando aqui minhas indicações Pra quem quiser tá cortando o cabelo Lá na barbeira e a Marcelo Procurar o Daniel ou o MD Pra quem quiser tá fazendo a tatuagem bolada Lá no Marcelo Blast de Tatu Pra quem quiser tá fazendo o flag de qualidade Igual esse dos minutinhos Melhor design do estado Não tem caô não É street design Não tem como peitar Pra quem quiser tá andando com a roupa na beca Só peça de qualidade Só ligar lá no DK Multimarcas Que o moleque é brabo nos panos Vou tá deixando meu número pra quem quiser contratar Só ligar no 981-0325-25 Falar com o meu mano e Stanley Só repetindo 981-0325-25 Falar com o Stanley Eu também tenho 988-89-2741 Falar com o meu mano e o 988-89-2741 Falar com o meu mano e o Valeu Então fica aí com os 10 minutinhos do camisa 10 de Cidro Muito pique, muito embrazamento, muito dançante Espero que vocês gostem Vambora que é o pique do camisa 10, pô A gulha é doida, as piranha joga na cara Tu tem que ser atividade Pra não vir de presepada Que é o menor que representa e bota as mulher pra mamar Mas sempre tem um famosinho que vai pro bloco pra deixar Puta que pariu, mas eu vou ter que esplanar Puta, puta que pariu, mas eu vou ter que esplanar Ah, 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 ah Esse é o som capixaba, pô! Ah, 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 ah Fala assim, beijo a boquinha que acabou de mim mamar Ah, 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 ah Fala assim, beijo a boquinha que acabou de mim mamar Pode me chamar de ignorante Pode me chamar de louco Mas tudo de bom na vida, o cria que quer em dobro Ela quer ir pro motel, pode vir, dinheiro tem Mas só vou levar você, se sua colega for também Jota vai, jota vem, jota vai, xochota vem Do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga gozar também O jota vai, jota vem, jota vai xochota vem Do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga gozar também Mas ela quer o Didi do baile, quer o melhor Didi que tem Ela quer o Nael, é o melhor MC que tem O Jota vai, Jota vem, Jota vai, Xó, Xota vem Do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga goza também Essa amiga é louca, é sentar pros cria no plantão de madrugada Tu não aguenta me ver com outra, é me dar no baile por quem me viu de gocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica toda madruga Essa amiga é louca, é sentar pros cria no plantão de madrugada Tu não aguenta me ver com outra, é me dar no baile por quem me viu de gocada AK-47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar no peixe é só socadão, as piranha trepa mais a Glock não As piranha trepa mais a Glock não As piranha trepa mais a Glock não Tava fora no paninho, fuma um paquizinho, eu parei de fazê-la e ela ta assim Ai Juga, ai Juga Juga, ai Juga na bush da na porta da Glock, ai Juga, ai Juga, a xtata, ai Juga, a tata no wiota Vi que louco de favela, e ela amalou, em Sempeira capital E ela chavalha a chota, volta com o grafo o DJ tá tocando Faz ela arrastar a xereca no chão Catucadão, catucadão, o merda até gaguichou Quando o viola batendo a buceta do chão Catucadão, catucadão, o merda até gaguichou Quando o viola batendo a buceta do chão E aí morador, tá tranquilo? Tá tudo de boa, tá tudo de source Quem tá administrando é o seu capixaba, tá ligado? O amigo tomou um chá de bucetada, queria sinal uma mina maluca Falou que ia botar o pique com o tempo a novinha muda Olha o papo que eu te dou, na moral vê se me escuta Não tenta mudar piranha, que as piranha não muda Não tenta mudar piranha, piranha não muda Sempre vai piscar buceta pro Maglock na cintura É o Daniel que lança o papo, na moral vê se escuta O DJ que lança o papo, na moral vê se me escuta Não tenta mudar piranha, que as piranha não muda Não tenta mudar piranha, piranha não muda Sempre vai piscar buceta pro Maglock na cintura E aí morador, tá botarinha na vavela que é novinha se amarra Você sabe como é que é, né? Roda do vinte e vindo na vavela que é novinha se amarra Você sabe como é Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher Vai tomando pirocada, mulher O MCFP vá do jeito que você quer Qualquer coisa eu tô no baile, só brota que a firme é forte Ela quer os envolvidos que tá botando uma lote Quando vi o UFB essa piranha entrou em choque Quando vi o DJ do baile essa piranha entrou em choque Mas ganha noite do choque não sabe por causa de que? Sabe por causa de que? Oi quer fumar? Fuma! Quer fuder? Fode! Então senta na piroca o UFB te dá sacode Quer fumar? Fuma! Tu quer fuder? Tu fode! Então senta na piroca que os cria te dá sacode Vem senta pro UFB, trajadão de lua fode A bonita cheia de contato e ela tá toda linda Já fez a unha de gel, já apiou a maquinha Hoje ela não quer ninguém, só quer curtir com essa amiga Docinho, lindinha e também fozinha Docinho, lindinha e também fozinha Fica super poderosa quando toma uma balinha Docinho, lindinha e também fozinha Docinho, lindinha e também fozinha Nas redes sociais, todas três é blogueirinha Docinho, lindinha e também fozinha Docinho, lindinha e também fozinha Meninas super poderosas e cheia de autoestima Docinho, lindinha e também fozinha Sua novinha vai levar pra se você não tá ligado Eu só pergunto que dá na faixa de conduta Ô novinha tu fode com a jota Ô novinha tu fode com a bomba Visitando na piroca, na piroca sem parar visitando na piroca, na piroca sem parar Que ela vai engatilhando a jota Pronta pra atirar Vai engatilhando a jota Pronta pra atirar Tata, tata Ela vai atirando em cima do ok Tata, tata Ela vai atirando em cima do ok Que ela vai engatilhando a jota Pronta pra atirar Vai engatilhando a jota Pronta pra atirar Tata, tata Ela vai atirando em cima do ok Tata, tata Ela vai atirando em cima do ok Tata, tata Ela vai atirando novinha Maldita hora foi eu despreitar um desejo em você E aqui agora de você eu não consigo esquecer Se eu for embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei, eu voltei, eu voltei No baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile No baile dois de tolo eu tô voando no pica latim Bona de circo amada e várias piranhas jogando pra mim A black lance da boca tá muito avançado, já vem planinho Aí sentando, 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 sentando na onda dos vim No baile dois de tolo eu tô voando no pica latim Bona de circo amada e várias piranhas jogando pra mim A black lance da boca tá muito avançado, já vem planinho Aí sentando, 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 sentando na onda dos vim Mandei camufar o meu ar de madeira E a luneta eu mandei a linha Antes de sair dei um beijo na minha preta Pode eu saber se nós vamos voltar Adrenalina na veia Nós é profissão perigo Fé gravado na teteira A boca tá por cadeira Os vapores tão ficando rico E ela vai jogar A bucetinha pros bandido E tu vai rebolar Tu vai quicar no meu pintão de trinta tiro E ela vai jogar A bucetinha pros bandido E tu vai rebolar Tu vai quitar pro LN que é bandido Oi, LN É o pique, moleque, aê Então é isso, esses foram os 10 minutinhos do dia linha de CG Vou tá deixando um salve especial pra toda a rapaziada que ajudou a divulgar Um salve pra Duda, pra Renatinha, pro Nandinho, pra Isabelle, pra Lavine Pro Arthur, pro Lourenço, pra RM, pro BN Um salve pro Moisés, pro Luciano Pra todos os queridos da Poliprodutora Um salve pro Tiago, pro meu mano de Diego de CG Pro Yu e pra Raquel Valeu de coração mesmo toda a rapaziada que ajudou a divulgar E até a próxima Esses foram os 10 minutinhos do Camisa 10 de CG E até a próxima